Pois é galera do Youtube, canal Wesley Igor Tô aqui mais uma vez com o Zóinho Zóinho agora vai sei lá ali capricho Vou dar uma montada hoje né Vou ver aí o que é que dá aí, Deus é quem sabe aí o que é que dá aí Vamos ver que bicho dá Dá tudo certo Se ele der só dois pulos eu ainda seguro, se passar de dois eu não seguro mais O que vai dar é tudo certo É? Pois é galera, vou fazer um teste hoje no capricho Porque eu sou fã de cavalo manga larga viu Esse não cabe aqui é fã do cavalo manga larga, sou eu E hoje eu vou dar uma montadinha aqui no capricho Só aqui na maiada mesmo pra ver como é que bicho tá E aí vocês ficam com nós Esse aqui é o conhaque, é o cavalo do xampu Cavalo que o xampu comprou agora Aí tá vendo? Cavalinho arrumadinho, alinhadinho, alinhadinho Bonzinho o cavalo dele Bom, bom de verdade E aí eu vou dar um repassezinho aqui daqui a pouquinho em capricho pra vocês Pra vocês verem como é que tá Vou passar a câmera aqui por Pro bocinegrafista Eduardo Pega aí Você já viu Pô Gustavo aí que burra Gente, rapaz Não, 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 não Não vim lá Vim lá Vou fazer uma montaria hoje aqui no capricho pra mim ver como é que tá o... O rojãozinho dele se é maciço e não é que eu por enquanto só filmei ele Mas não montei não Nem por trás das câmeras eu nunca montei, né Zoinho? É Primeira vez que eu vou passar aqui a perna nele Vamos ver aí, se pular aí Porque vocês vão ver até uma... uma... uma videocassetada aí Porque se pular eu não consigo Porque eu não sou vaqueiro Que nem zoinho é, que nem xampu é Xampu é? Xampu é vaqueiro? De onde? Não sei, eu falei xampu mas eu ia falar Igor Xampu é 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 x Deu uma montadinha que é para ir maciando ele aí, pelo menos. Por que tu ligou para ele? Dá um montadinho em coiaque aí também. Aqui agora sim, hein? Vamos lá! Música Não estou alto não, estás valendo. Por que ele vai ficar empolgado? Ae, galera, pariu com a igreja. Onde caminhar ele mais devagarzinho, pode mais devagar aí que mais melhor Bom de verdade, viu Zoi? É, ué Bom de verdade Eles estão andando aí de páscoa ficando de limpeza, viu? O ordinário que tiver que estar pronto É, como que ele estiver, só vendo que é red Que eu ainda não estou vendo ele Ah, Xampu, encostar no carro É uma coisa da alinharia, viu? E o povo nós temos que fazer a parceria, Xampu Lá na frente que eu vou atrás, Xampu É, lá sempre na frente que é para quando manobrar o carro E o povo é bem estalhado ainda Xampu Xampu é branco Não, mas eu ia namorar Não, não, não. Não, não, não. Xampu disse que ia namorar Xampu disse que ia namorar Não, 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 rap, rap Não, 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 não. oi o Wesley da dupla o Wesley aí eita que na hora que estiver pronto eu vou tirar um carro de filipeta das carvalgadas passa um pouco a minha frente assim para passar a porta tem uma manorá manorá vamos nós um show o capo ali eu falei manobrar você é que isso entendeu não sei se não ouvir vai dar para ouvir porque o áudio ficou baixo estava longe eu falei manobrar ai galera pois é isso ai o Wesley deu uma montada no capricho um testezinho que eu fiz aqui só para a galera ver que já está macio macio de verdade é porque não estou habituado ele não está 100% não tem como estar 100% ainda não botei rédea que ele está um posto novo um posto com um ano e sete meses ele ainda está duro não está atendendo direitos dos comandos porque ele não passou por uma doma uma doma de rédea doma certa eu sei fazer mas ai como é eu sei fazer uma doma certa sabe quando aprender eu vou ficar de boa não vou te falar mais nada não valeu e ai foi isso ai deixa os olhos da outra repasse para quem era brabo você é pesada aqui agora é eu rapaz você aqui aqui é o 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